Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR. Aqui você acompanha de hora em hora as notícias do governo federal. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, fechou o primeiro semestre com um lucro líquido de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Entre os motivos para esse resultado estão a redução com perdas em investimentos e o maior retorno proporcionado pelas ações do banco. E mais uma notícia de economia. O mercado financeiro manteve em 7,5% a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,5%, abaixo da meta de 4,5% estabelecida para este ano. De acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. Festa e um mutirão para emitir a identidade jovem, cartão que garante benefícios à juventude de baixa renda, marcaram as comemorações do Dia Internacional da Juventude. Cidades do Distrito Federal foram escolhidas pela Secretaria Nacional de Juventude como palco. O sábado em Planaltina, cidade a 20 quilômetros do Distrito Federal, começou com música, dança e muita animação. Cerca de 100 jovens participaram das comemorações do Dia Internacional da Juventude. Mesmo em tom descontraído, eles têm na ponta da língua o papel que devem desempenhar na sociedade. O jovem é a revolução, é a cultura, é o que traz a vida. E é muito importante que a gente faça parte disso tudo e mostre, ou, sei lá, revela o mundo, a nossa cultura, o nosso país. Hoje em dia os jovens são o futuro do Brasil. Com a influência dele na política, na cultura, tudo, ajuda muito a formar um Brasil melhor pra gente. E para que jovens com baixa renda possam ter mais acesso à cultura e cidadania, a Secretaria Nacional de Juventude criou a ID Jovem, que oferece meia entrada em diversas atrações. E nesse sábado, além de se divertir, os jovens também puderam tirar a carteirinha e conhecer os benefícios que ela oferece. As comemorações realizadas pela Secretaria Nacional de Juventude aconteceram em três cidades do Distrito Federal. O dia 12 de agosto é celebrado em todo o mundo e é uma maneira de valorizar esse público. O governo quer fazer uma demonstração de que a agenda pública trará para a pauta essa temática e de que nós iremos cumprir as diretrizes do Estatuto da Juventude garantindo direitos aos jovens no Brasil. A ID Jovem é um benefício para pessoas de 15 a 29 anos que tenham renda familiar menor que dois salários mínimos. Para fazer, basta ter o número do NIS em mãos e acessar o site da Caixa Econômica. Rafaela aproveitou a festa e veio fazer a ID Jovem. Ela disse que fica feliz dos jovens estarem sendo mais valorizados e garante que vai aproveitar bastante os benefícios. Vou aproveitar para sair mais, para ir no teatro, ir no cinema e ir em lugares para adquirir mais cultura, mais conhecimento. Acho que incentiva os jovens a conhecerem mais coisas. Em todo o país, a TV por assinatura está presente em mais de 18 milhões de residências. Por lei, esses canais devem ter pelo menos 3 horas e meia por semana com conteúdo nacional e em horário nobre. Tudo para garantir a nossa identidade esteja representada na telinha. Luísa, a pessoa mais linda do mundo e quem vou sentir saudades o tempo todo. As cenas são do filme Olhos Azuis. O drama do cineasta José Jófili conta a história de imigrantes brasileiros que tentam entrar nos Estados Unidos. O longa é uma das produções nacionais que tem ganhado espaço nas telinhas dos brasileiros nos últimos anos. Desde 2011, canais da TV Paga são obrigados a destinar uma cota de programação para conteúdos brasileiros e independentes. O público ganha uma diversidade. Você fazer conteúdo de um concessionário apenas com os recursos desse concessionário, ou seja, se ele fizer também um conteúdo, isso diminui ou uniformiza um país que na realidade é plural. E a Ancine está de olho no cumprimento dessa lei. A partir de agora, uma publicação mensal traz as principais informações sobre a participação de obras nacionais na programação da TV por assinatura. É a primeira vez que a gente está fazendo um estudo com toda a programação, que antes era uma amostragem, então nós temos todos os canais e a partir de dados primários. Essa é a grande novidade. Antes a gente tinha uma amostra da realidade, agora a gente já tem a interesa da realidade. A TV por assinatura está presente hoje em mais de 18 milhões de residências brasileiras. Com a lei da TV Paga, os canais são obrigados a dedicar pelo menos 3 horas e meia por semana ao conteúdo nacional, em horário nobre. Para a diretora-presidente da Ancine, os canais de TV Paga estão fazendo o dever de casa. Os canais têm cumprido sim a sua obrigação e tem um dado muito interessante, que eles estão cumprindo acima da cota. E se eles estão cumprindo acima da cota é porque há muito interesse no conteúdo brasileiro. Você tem uma ideia, nos canais infantis, a gente tem um cumprimento acima da cota de 93%. Então, quer dizer, o conteúdo brasileiro tem sucesso, o público consumidor quer ver e os canais veem nesse conteúdo um bom negócio. Por isso estão exibindo mais tempo de conteúdo nacional e de conteúdo nacional independente. Para quem busca mais variedade na programação, o aumento da produção nacional vem em boa hora. Eu acho que foi um avanço a questão das cotas que a gente implementou. E, sem dúvida alguma, acho que com o tempo a gente vai criando esse hábito e as pessoas vão cada vez gostar mais. Porque a gente tem produção de qualidade no Brasil também. Mas, claro, que respeitando o espaço da produção internacional também. Até para a sociedade conhecer mais a cultura brasileira, ver que a gente tem potencial para fazer cinema e crescer na televisão. Então, acho importante. O Ministério do Desenvolvimento Social vai dobrar o valor do Bolsa Família para beneficiários do Rio de Janeiro que têm os jovens em atividades no contraturno da escola. O governo estima que 50 mil jovens sejam beneficiados com a ação. A medida é temporária e integra uma série de ações sociais do Plano de Segurança do Rio de Janeiro. Esse aumento do benefício deve atender especialmente quem vive em áreas dominadas pelo crime organizado na capital fluminense e na região metropolitana. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pela internet. E continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa programação também pela NBR, a TV do Governo Federal.